Bom dia pessoal, bom dia, olha aí ó, o que é isso Flávio? Pessoal aqui tem 2 litros de água, uma garrafa de 3 litros, então eu coloquei 3 ou 4 colheres de borra de café, 3 colheres de borra de café e um dente de alho, não sei se dá pra vocês ver, nesses aqui é de garrafa de 2 litros, põe aí 2, dá licença manchinha, sai, dá licença aí, vai pra lá, vai, vai, o que que eu faço? Eu coloco 2 colheres, mas não é café, já é café usado tá pessoal, só a borra aí, o que que acontece? Eu ponho 2 colheres lá, deixo aqui tá com uns 15 dias fermentando aí ó, e coloco também um dente de alho, maceto, e em vez de eu jogar lá beirando o pé, ó tá vendo ó, ó as manchas, eu jogo mais ou menos um palmo, deixa eu mostrar pra vocês, as aqui ó, todas elas eu joguei na muda, pessoal vou mostrar pra vocês ó, todas mudas tá soltando botões ó, a maioria delas, as maiores tão soltando botões ó, ó, é as mudas que tão no chão ó, só foi sair o sol, tá vendo ó, e tá aí ó, muda, tem 60 mudas aqui no chão, e deixa eu mostrar pra vocês logo aqui ó, eu tenho algo surpreendente pra mostrar pra vocês, muito legal, ó, agito bem e joga ó, só que aqui ela tá uns 15 dias fermentando dentro desse vidro tá, ó, ó, só que eu não jogo pra ir lá no pé tá, ó, pra ir lá na raiz não, tá vendo ó, o cachorro já me derrubou tudo aqui, ó, a muda tá lá ó, tá vendo, tô jogando aqui ó, ó, aqui eu já tinha jogado, vocês tá vendo a mancha aqui ó, preta, vou jogar uma um pouco, tá longe mesmo, não tem perigo, aqui são as outras mudas, enxerto ó, enxerto florando, ó que maravilha ó, mais ali florindo, ó, isso aqui eu tenho que pôr no chão pessoal, mas eu tenho que, uma tempo, eu tenho que tirar essas mudas de rabo de raposa daqui ó, palmeira rabo de raposa, tem que tirar essas mudas, tem que tirar ali, quero fazer mais umas 3 carreiras aqui dentro, de fora a fora, 3 nada, aqui dá umas 5 carreiras de fora a fora, e plantar todas essas mudas pra cá, tem muita semente lá em casa também, tá, e é isso aí pessoal, então a dica que eu dou pra vocês é fazer isso aí ó, tá, isso aqui, as vezes eu jogo um adubo 1010, mas faz tempo, tá com uns 2 meses que eu não jogo, eu dei uma carpinadinha aqui ó, que eu, nessa época de chuva, deixei o mato crescer tá, pra não tá mexendo muito com a terra, deixei o mato crescer, aí limpei essa semana ó, deu uma limpada, e as mudas pessoal, não deu problema nenhum, você lembra uma muda que eu mostrei pra vocês, que tem apodrecido, isso e aquilo, depois eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês, por isso que eu falo que rosa do deserto não tem frescura, é muito legal viu, tô aprendendo muito com rosa do deserto, forte abraço, tchau, obrigado.